Aumentar vendas em períodos de crise. Esse é um drama que eu vejo muitos empresários enfrentarem e quase sempre, quando me procuram para falar disso, mencionam uma redução de equipe, redução do quadro de funcionários, redução da estrutura operacional, no sentido de compensar a queda das vendas com a redução dos custos de produção. Olha, não me parece que essa seja a melhor alternativa. Se você é empresário e está vivendo essa situação, eu te proponho uma solução alternativa. A minha proposta combina, essencialmente, três ingredientes. A reestruturação do seu modelo de apuração de custos, a formação de um preço estratégico de vendas com base nos atributos do produto e na percepção de valor dos clientes e a requalificação da equipe de vendas. Se você está vivendo esse problema ou outro semelhante, eu penso que posso te ajudar. Eu sou o Charles, sócio e fundador da Oicos Consultoria, e se esse assunto interessa a você, eu peço que entre em contato comigo por uma das minhas redes sociais indicadas aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.